Oi lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com uma receitinha de um shampoo que vai acelerar muito o crescimento dos fios, vai ajudar a combater a queda, o ressecamento, o frizz. Então antes de irmos ao vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal e já aproveita e ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E para a nossa receitinha, você vai precisar de um shampoo de sua preferência. Vamos adicionar uma colher do óleo de rícino. Esse óleo é poderoso, que acelera muito o crescimento, ajuda a combater a queda, além de encorpar os fios. E você pode também estar fazendo aí uma quantidade maior para usar nas suas rotinas. E esse shampoo pode ser usado em todas as lavagens. Ele vai tratar o cabelo ressecado, seco, aquele cabelo com muito frizz, além de ajudar no crescimento e combater a queda capilar. Pós lavar os cabelos, eu recomendo que você faça uma hidratação, que é para manter os fios mais hidratados, o cabelo tratado. E com isso, você vai conseguir ver o resultado do crescimento. E o resultado é esse que vocês podem ver. Um cabelo maravilhoso, com crescimento acelerado, cabelo livre da queda, do ressecamento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então, se você gostou, não esqueça do like, porque o seu like ajuda muito na divulgação do vídeo e também do canal. Um mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!